Música Beleza então galera, vamos que vamos Dessa pisada pelas estradas do Brasil Aqui tem o posto aqui galera, esse posto era bem movimentado Aí depois que duplicaram aí ficou Tô assistindo o movimento né 100km por hora Veículo é pesado 80 Estamos aqui na Esplanada, Bahia, Brasil Vamos passar aqui, já passei no posto Aí o movimento caiu pra esse posto mesmo Não disse pra nada Vem da cidade aí Que pra lá não tá duplicado Tá esse trechozinho De Rio Real até Desplanada Até aqui no final No final da Da duplicação e no começo da cidade esplanada Na entrada Da duplicação e no começo da cidade esplanada Entrando por ali Pela nossa retaguarda aqui Na esquerda vai pra esse planada Pela nossa retaguarda aqui Pela nossa retaguardaThe Pela nossa retaguarda que faz Quem está ten gains Pela nossa retaguarda Pela nossa retaguarda A Kissaria At pillars Pela nossa retaguarda G cùng E abre Pela nossa retaguarda Pela nossa retaguarda Abertura É Bem Beleza então galera Os trechos galera